Me sinto tão sozinho Preciso de você Me sinto tão sozinho O que não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me liga, se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Pra te ver aqui O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Tô pra te ter aqui Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me liga, se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Pra te ter aqui O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Pra te ter aqui Me liga, se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Pra te ter aqui O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria um mundo Pra te ter aqui Eu te pedindo pra voltar pra mim Eu te pedindo pra mim Eu te pedindo pra mim